Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, terça-feira, tô indo pra escola. E gente, hoje eu tô indo agasalhada, por quê? Porque na minha sala, aonde eu sento, é bem embaixo do ar, gente, do ar-condicionado. Ou seja, de manhã, pro resto da sala é quente, só que a minha equipe não é quente porque a gente fica do lado da janela, então tranquilo. Só que pro resto do pessoal, eles ficam tudo com calor, daí eles pedem pra ligar o ar-condicionado e fica bem em cima de mim, ou seja, o ar vai direto em mim. E eu não estava levando o casaco nesses dias porque eu não tava fazendo frio, mas hoje eu tô levando por precaução, porque senão eu fico lá morrendo de frio. Olha, eu peguei a jaqueta, que eu achava bem bonito também. E é isso, agora partiu pra escola. Meu Deus, eles estão jogando três cortes. Muito agressiva. Muito agressiva. É três cortes, mas ninguém sai da roda? É, muito agressiva. Meu Deus, gente. Essa bola vai passar pro outro lado, hein? Vai, de novo, hein. Gente, já acabou a aula, agora eu tô aqui no carro, porque a minha mãe foi ali no posto, na conveniência, né, de posto, pegar coxinha pra gente comer. E é isso, gente. Hoje, nossa última aula foi português, a gente teve negócio de gênero textual, enfim, essas coisas. E aí, no final, o pessoal tava jogando ali no gramado, eu tava sentada lá, e aí minha mãe chegou, e agora eu tô aqui. Gente, agora eu tava lendo o livro que o professor passou, né? O senhor das moscas. Gente, eu não tô conseguindo ler, entendeu? Eu começo a ler, e quando eu vejo, meu olho tá fechando sozinho. Eu não sei, eu acho que eu vou deixar pra tentar ler no final de semana. E nesse feriado, que eu vou tá acordando, né, normal. Porque, se não, tipo, agora, durante a semana, eu não tô conseguindo, gente. Meu olho começa a fechar sozinho, eu fico com muito sono. Enfim, e eu tenho que comprar alimento pra levar amanhã pra escola, porque tá tendo campanha do alimento. E cada alimento vale tantos pontos. Tipo, um pacote de arroz de 5 quilos vale 200 pontos. E a sala que ganhar, que tiver mais pontos, vai ganhar um café da manhã. Então, eu preciso ir comprar os alimentos hoje, porque amanhã, tipo, a sala inteira tem que levar. Porque amanhã é o dia da nossa sala, tem que levar os alimentos. Então, eu preciso comprar pra nossa sala ganhar. Pra ajudar também as famílias carentes, né, porque eles vão doar pra uma instituição. E é isso. Hoje eu tive duas aulas de português, duas aulas de inglês e uma aula de matemática. A gente não fez muita coisa, na verdade, em português a gente fez... A gente tava fazendo umas pesquisas. Daí, em inglês, o professor continuou a lição que ele tinha passado da outra vez. E a gente teve que ir lá, ler o cartãozinho que a gente fez pra pessoa que tava na nossa direita na outra vez. E apresentar lá na frente. E na última aula, o professor passou mais atividades do Geek One. Porque na minha escola, tipo, no primeiro ano, a gente não tem livro. Nossos livros são online. Então, a gente faz atividade por lá. Tudo pelo celular, tudo por esse aplicativo. E foi isso, gente. Gente, vou mostrar o livro pra vocês. Ó, esse aqui... Esse aqui que é o livro. Ele não é chato. Tipo, a história é legalzinha. Mas eu não tô conseguindo ler porque eu tô com muito sono. Mas eu tenho que ler. Eu tenho três meses pra ler esse livro. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu juntei aí terça-feira. E hoje, quarta-feira. Porque eu não tinha gravado tanto. Mas... É isso, gente. Amanhã já é quinta. Daí já é sexta. E daí sábado, domingo e feriado de três dias. Graças a Deus, gente. Finalmente. Eu não aguento mais acordar cinco horas da manhã. Mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. E quando for se inscrever, não se esquece de ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E me segue lá no meu Instagram. LuVlogsOficial. Tá bom? E é isso, gente. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!